E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar. O Cruzeiro está treinando lá em Atibaia e ficará por lá até sábado, quando viaja para Recife, o Cruzeiro no domingo enfrenta o Náutico fora de casa e esse jogo inclusive vai ter transmissão em TV aberta para a Globo Minas. Será um confronto direto para sair da zona de rebaixamento, até porque com a sequência dos jogos de ontem o Cruzeiro caiu mais uma posição na tabela da Série B, ficando em 18º lugar. Mas em caso de vitória no domingo, é certo que a gente sai do atoleiro, como disse o Filipão. Não tivemos grandes novidades aí nas últimas horas, mas a questão mais relevante foi realmente a saída do volante Jean, que foi oficializada, inclusive sua rescisão contratual já está publicada no BID. O Jean pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Cruzeiro até o final do ano, com um acordo para renovar na próxima temporada. O jogador teve nova lesão no joelho e ficou acordado seu retorno com o Clube Paulista. Então o Jean não joga mais pelo Cruzeiro, aquele acordo de renovação automática, que ele deixaria de ser atleta do Palmeiras e passaria a ser jogador do Cruzeiro a partir de janeiro, deixa de existir. E o Jean agora vai focar na sua recuperação. É aquele negócio, quando ele foi contratado a gente já chamava atenção para esses problemas físicos recorrentes e infelizmente aconteceu de novo. Foram apenas nove jogos com a camisa do Cruzeiro e ele marcou um gol, que foi aquele na estreia da Série B contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É um jogo muito importante que nos trouxe três pontos essenciais, mas enfim, não tem muito o que fazer. Infelizmente o corpo do cara não está suportando mais jogar futebol em alto nível. Acho que ninguém tem nada a criticar o Jean, me parece ser um cara que veio muito disposto a ajudar o Cruzeiro, mas infelizmente as lesões minaram esse desejo e o jogador está de volta para o Palmeiras. Acho que desejamos todos o melhor para a sequência de carreira e de vida do Jean e a gente vai ter que se virar com outras opções. O William Potker voltou a ser ligado a uma possível transferência para o Cruzeiro. A Rádio Gaúcha noticiou que o atacante de 26 anos teria sido um pedido do Filipão para reforçar o time na Série B. O Potker já tinha sido especulado bastante aqui no Cruzeiro quando o nosso técnico ainda era o Anderson, né? Aí rolou um papo de que ele tinha proposta do futebol europeu, estava negociando acho que com o clube da Turquia. No final das contas isso não caminhou, a janela para transferências europeias já fechou, então o Potker não vai embora, vai continuar no Inter e voltou a se abrir essa possibilidade dele vir para o Cruzeiro. Penso que sim, o William Potker é um jogador que pode ser útil ao Cruzeiro na Série B até por poder jogar em diferentes posições. Ele pode ser um atacante, pode ser um meio aberto pelo lado, é um cara que chuta bem de fora da área, né? Ele tem sim alguns recursos. Mas eu fiz vídeo de olheiros sobre ele lá em setembro quando teve a especulação inicial na época do Anderson E a gente pontuou que o Potker é um jogador que vem caindo muito de desempenho nas últimas temporadas e é um jogador que a torcida do Inter, pelo menos a maioria da torcida, odeia. Nessa temporada, inclusive, ele jogou 13 vezes com a camisa do Colorado e marcou apenas um gol, tá? Então não dá para dizer que o William Potker está num grande momento de carreira, a fase boa dele mesmo foi na Ponte Preta e naquele início de Internacional que inclusive estava na Série B. E até por isso eu penso que se a gente consegue um empréstimo dele ou que seja um empréstimo como opção de compra, poderia ser interessante. Agora, trazer o Potker em definitivo eu acho que é um risco muito grande considerando o desempenho recente dele que tem sido fraquíssimo. Já tem rolado muito boato que o Internacional está interessado em alguns jogadores jovens do Cruzeiro para tentar compor essa negociação. Eu acho que eles viram o Grêmio fazendo a gente de otário tantas vezes, né? Passando a perna na diretoria do Cruzeiro toda hora que o Inter ficou com inveja e está querendo um pouquinho também. Eu espero que a diretoria do Cruzeiro tenha muita sabedoria para lidar com essa negociação e não entregue mais uma promessa de graça como o Cruzeiro está fazendo há tantos anos e com tantos jogadores diferentes. E essa possível chegada do William Potker talvez tenha interferido aí na possibilidade do Cruzeiro liberar o Ivan Angulo, né? O jogador colombiano que pertence ao Palmeiras, está emprestado ao Cruzeiro e nesse momento ele não está inscrito na Série B. Tem rolado um papo muito forte de que ele vai para o Botafogo, mas até o momento que eu fecho esse vídeo a saída dele ainda não está oficializada. Ele ainda é jogador do Cruzeiro até o fim da Série B. Ivan Angulo, no maior estilo MC da Leste, chegou e já está saindo fora, né? Ele só disputou uma partida pelo Cruzeiro, que foi naquele primeiro empréstimo lá no Campeonato Mineiro, antes do Palmeiras solicitar o seu retorno. É uma situação muito bizarra o cara ser emprestado duas vezes para o mesmo clube durante a mesma temporada e basicamente não jogar, né? Porque o Angulo foi emprestado lá em março, aí veio a pandemia, parou o futebol, aí o Angulo finalmente ia estrear na partida do Campeonato Mineiro, o Palmeiras pediu ele de volta. Ele até fez aquele último jogo num domingo e na segunda já tinha se apresentado lá no Palmeiras. Aí como ele não estava sendo aproveitado pelo Luxemburgo, o Cruzeiro pediu ele de empréstimo de novo, ele voltou para cá. E aí o cara simplesmente não pôde jogar porque veio a punição da FIFA e ele ainda teve uma lesão muscular, que inclusive está se tratando no departamento médico no momento. Não que faça diferença porque a punição ainda segue ativa, então o Angulo não poderia jogar de toda forma. Mas a torcida do Botafogo que gosta de dizer que tem coisas que só acontecem com eles, né? Eu acho que essa que aconteceu com o Angulo e com o Cruzeiro é inédita e nem os botafoguenses conhecem. Eu gosto do futebol do Angulo, acho que ele poderia ser muito útil para o Cruzeiro nessa Série B, mas enfim, parece que está muito encaminhado de que ele realmente deixe o clube e vai jogar no Botafogo. O número de inscrições na Série B é algo que está pesando nessa situação e pode ser que o jogador vá embora. Eu não liberaria, tá? Eu gostaria que ele ficasse no Cruzeiro porque acho que ele seria uma peça interessante sim, mas parece que realmente está indo e não vai ter muito o que fazer não. E para destacar, a punição da FIFA ainda não foi retirada, mas segundo o José Carlos Brunoro, consultor do departamento de futebol, a expectativa é que até a semana que vem isso esteja resolvido. Essa demora é porque o Zória, né? O clube ucraniano que o Cruzeiro devia lá pela situação do William Bigode lá de 2014, eles ainda não confirmaram para a FIFA que receberam a grana do Cruzeiro. Parece que eles têm um prazo de até 10 dias para fazer isso e o prazo se encerra na próxima segunda. Então, nesse momento, o Cruzeiro ainda está proibido de registrar atletas e os caras como Giovanni Piccolomo, Matheus Indi e o próprio Angulo, eles não têm condição de jogar no fim de semana contra o Náutico. Mas agora vocês estão vendo de forma muito clara como os clubes estão doidos para ferrar o Cruzeiro, né? Quer dizer, por causa de antigas administrações que deram calote, enrolaram os caras, não negociaram os pagamentos, agora todo mundo que tiver a oportunidade de atrapalhar um pouquinho a nossa vida vai fazer isso e a gente tem que entender que isso é um processo natural, né? Tipo assim, você fez sacanagem com os caras, agora você está levando o troco. E o Brunoro, que participou da live lá no canal do Cruzeiro, falou um pouco da questão do clube empresa, deixando claro que o Cruzeiro ainda não trabalha com uma data específica pra mudança, né? Pra migração desse sistema de gestão. E ele falou que a contratação do Filipão foi totalmente pensada com o departamento financeiro e que o Cruzeiro não fez nenhuma loucura pra trazê-lo, tá? Se isso é verdade, eu acho excelente, acho um bom ponto. Creio que a gente não tenha substância pra julgar se o trabalho do Brunoro até o momento é bom ou ruim, até porque ele chegou tem muito pouco tempo. Mas uma vantagem tem. Ele é um cara muito mais do futebol e que entende muito mais da pasta do que o David, que é o nosso diretor de futebol. E ele foi peça-chave pra chegada do Filipão, né? O David, naquela fotinha que divulgaram lá, é a peça mais decorativa naquela história, tá? Porque o Brunoro, por ter trabalhado com o Filipão no Palmeiras, certamente foi um cara que conseguiu pesar a mão aí pra que o Filipão e sua comissão técnica viessem pra cá. E hoje a gente sabe, né, que a nossa recuperação passa muito pela esperança que a gente tem de que esse trabalho funcione bem. Saiu uma matéria no portal UOL dizendo que um clube árabe fez uma sondagem ao volante Pedro Bicalho, um dos destaques do nosso time sub-20. O contrato dele termina em abril do ano que vem e ele poderá assinar com outro clube gratuitamente a partir de novembro. A matéria não cita qual é o clube interessado no jogador, mas eu acho que isso não é o mais relevante. O problema aí é o Cruzeiro, mais uma vez, deixar um jogador super promissor chegar na parte final do seu contrato sem ter uma renovação assinada. E eu torço muito pra que consigam correr atrás do prejuízo, que assinem logo uma renovação de contrato com o Pedro, que é um menino muito promissor, parece ser cabeça muito boa, né? Ele teve algumas oportunidades no profissional no início do ano, fez até um gol, que foi até na estreia do Marcelo Moreno, depois voltou pra base e tá jogando muito bem. É o capitão do time, é um cara que lidera o Cruzeiro de fato em campo. E eu acho que se a gente estiver precisando de um volante, a gente tem que primeiro olhar pro Pedro do que pra qualquer contratação. E aí eu já puxo a situação de outro jovem, que é o zagueiro Paulo, que inclusive tava no banco contra o operário. O Sérgio falou numa live que estavam renovando com ele por três anos, mas até hoje isso não foi oficializado. Tem mais de um mês que o Sérgio falou que esse negócio tava encaminhado durante uma live, e até agora não saiu notícia sobre isso, não saiu a renovação no BID. Será que realmente renovaram o contrato dele? Eu realmente tô preocupado com isso, caras. Porque enquanto não botou ali a assinatura no papel, o cara não renovou, o cara pode sair pra outro time de graça. Nós vamos ficar perdendo jogador jovem de seleção de base, de graça e por burrice? E é nessa hora que a gente não pode deixar de comentar a péssima gestão de futebol que tá sendo feita pelo David, tá? Mais um jogador jovem chegando no final do contrato. A gente já passou por isso com o Matheus Pereira também, por sorte deu tudo certo e conseguimos renovar. Até quando vai continuar assim? A gente vai ter que perder um jogador pra essa galera acordar pra vida? Gente, perder jogador jovem por fim de contrato é inadmissível. E o diretor da base, que poderia ser um cara também tá ligado nisso, foi um maluco que foi o próprio David que trouxe, tá? Então a incompetência é generalizada e passa muito por esse cidadão. Fica a torcida então pra que tanto o Paulo quanto o Pedro Vicario renovem logo seus contratos, isso seja divulgado, assinado, publicado no BID, que a gente consiga de fato manter esses jogadores aqui e dar oportunidade pra eles no profissional. Porque ambos são extremamente promissores, o Paulo até já aparece com o maior destaque, né? Um jogador até mais jovem, de uma posição diferente, um zagueiro, canhoto, seleção de base e tudo mais. Deveria estar no Mundial Sub-17 ano passado, que acabou perdendo por lesão. Mas enfim, vamos correr com isso aí, Cruzeiro. Vamos renovar esses contratos e vamos valorizar mais a nossa base. A diretoria do Cruzeiro, encabeçada pelo Sérgio Santos Rodrigues, encaminhou uma nota aos conselheiros, se posicionando contra a realização da eleição para novos conselheiros natos, que está marcada para o dia 5 de novembro. O posicionamento é importante, é positivo, mas a gente tem que aguardar agora na prática o que a diretoria e outros conselheiros que não queiram se aproveitar do Cruzeiro vão fazer. E pra fechar, o time feminino do Cruzeiro voltou a treinar ontem após a eliminação do brasileiro da categoria. O próximo compromisso será o Campeonato Mineiro, que tem previsão para começar no dia 14 de novembro. Teve muita indefinição, inclusive, se ia acontecer o Campeonato Estadual nessa temporada, que a sua realização esteve em xeque, mas parece que agora está tudo certo e as cabulosas vão poder lutar pelo bicampeonato já no segundo ano da categoria. Inclusive, eu diria que o Cruzeiro é até o favorito para ficar com o título. O Marcelo Cielo, o novo treinador, chegou trazendo bons resultados. A gente não conseguiu a classificação para a fase final do brasileiro no detalhe mesmo ali, por causa de uma rodada, talvez, a gente poderia ter mudado isso, mas paciência, que tem pela frente ao Campeonato Mineiro e que elas consigam a vitória para seguir essa cultura vitoriosa aí já no segundo ano de existência do nosso time feminino. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas abordados. O vídeo de amanhã, sexta-feira, vai ser um 6x1 Responde, tá? Que, inclusive, eu estava devendo ter um tempinho que a gente não publica esse tipo de vídeo. e no sábado estamos de volta com os vídeos de notícia, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!